Fala, Curitibanos! O papo tá aqui fazendo companhia? Sabe por que o papo tá aqui, cara? Hoje o papo é de capeta, cara. Vou falar sobre o que aqui? Vou falar sobre religião, cara. Ah, tá. Cara, tema impressionante, né? Ocultismo também? Ocultismo. Tema que sempre dá visualização aqui no canal. E aí, tava com saudade de gravar? Tava, tava com saudade. Acredite que eu estava com saudade? Eu tô começando a ficar com saudade, porque esse Curitiba Podcast tá crescendo, né? Graças a sua mão. Que isso, cara? A mão de todo mundo, cara. A mão doce. A mão doce. A mão doce de novo. É, cara, que legal receber você aqui, Daniel. Seja bem-vindo. E o convidado, cara. E o convidado. O papo hoje é com um amigo, amigo pessoal meu. Como sempre, né, cara? Porque eu só trago amigo aqui no podcast. Mas é assim que começa aqui. Quer vir no podcast, curtir o podcast? Vira amigo dele. Vira amigo dele. Diego Domete. Salve, galera. É assim que pronuncia, gente? Diego Domete. Me chama de Dom. Pode chamar de Dom. É mais fácil. Diego Sacerdote Espiritual, Diego. É assim que você se autodenomina? Como é que é? Cara, eu gosto de não dar nomes específicos, né? Eu acho que quando a gente trabalha espiritualmente, a gente pode ser chamado de uniformes, né? Pai de santo, mãe de santo, sacerdote, um monte de coisa. Eu não gosto de nenhum deles. Eu acho que o caminho espiritual, ele vem de dentro. Ele transborda de dentro pra fora. E eu acho que a base de tudo é você auxiliar de alguma forma aqueles que precisam, né? Então, isso a gente pode chamar de sacerdote, de ano e coisa, né? Mas só que, cara, nesse caminho de sacerdote, nesse caminho de professor, de mestre, ou de qualquer coisa onde você tem de iniciar alguém, muitas coisas ruins acontecem. Então, eu gosto de não denominar. Eu sou o Diego, sou o Dom, e a gente vai desenvolvendo o trabalho, né? E auxiliando da melhor forma possível, né? Rapidão. Então, você veio, assim, essa tua espiritualidade, essa tua dedicação à espiritualidade veio de família, ou foi algo que normalmente, assim, ou vem de família, ou a família, você vem seguindo os passos da família, às vezes não na mesma linha, mas você vem de uma cultura familiar, ou foi uma transformação, porque ou dá uma merda na vida, você é um puta descaralhado, dá uma merda na vida, e aí você cai pra esse lado espiritual. É, a gente costuma dizer muito nesse caminho espiritual que ele surge, né? E a vida, a gente, ela muda ou pelo amor ou pela dor. É. Na grande maioria das vezes é pela dor. Comigo também foi pela dor, não foi diferente. Eu nunca acreditei em Deus, na real, né? Eu sempre fui um cara que acreditava em Deus naquela hora que dava alguma... pode falar a palavra? Pode, pode. Eu já falei um monte. Quando dava aquela merda, tu falava, pô, pelo amor de Deus, era nesse aspecto, assim, mas eu nunca acreditei em Deus, fiz minhas orações, nada. Tinha uma vida muito louca, né? Eu sou carioca, então minha vida sempre foi muito louca, e quando eu fiz 27 anos, minha vida virou de cabeça pra baixo. Aos 27 eu já tinha conquistado tudo que eu queria, e aos 27 pra 28 eu perdi tudo que eu queria, entendeu? E aí é quando nasce uma necessidade que ela é inexplicável, né? A gente costuma analisar hoje em dia, né? Com conhecimento a gente vai entendendo alguns processos, a nossa vida ela se divide em setênios. E foi exatamente quando minha vida mudou, né? O setênio dos 21 aos 28 anos é que é um setênio de transformação, onde a espiritualidade ela começa a fazer uma necessidade maior na vida do indivíduo. E a minha foi exatamente assim, eu não prestava atenção nas coisas, até que eu me desliguei completamente, ignorava completamente o que acontecia, e aí tudo virou de cabeça pra baixo e a vida realmente vira um caos, cara. É complicado, né? Então, você falou de Deus ali. Encontra um pouquinho o microfone, tá bom, Duda? Tá certinho? Ah, beleza. Você falou de Deus ali, eu acho que esse é um ponto interessante pra iniciar, acho que cada um... A gente nunca falou de religião, né, Dani? Você vem de alguma religião? Ah, não, entre nós aqui, não, pensei que eu não podia ser o podcast. Cara, eu brinco que eu sou um curioso, entusiasta de religião. Eu não sigo nenhuma, mas eu já gosto de conhecer todas. Eu já fui em tudo. A única que eu nunca fui é no judaísmo. Tenho curiosidade, mas eu fui até, já rezei até em... Ai, eu não quero falar errado, mas eu já rezei até pra Maomé lá, pro Islã, né? Lá no muçulmano, né? Que legal. Porque eu tenho cara de árabe, por isso que eu consegui. Ah, eu acho que... De árabe? Vocês falam isso mesmo, meu irmão-primo de terra todo. Você é mágo também, não contou nada pra mim? A questão é a seguinte, a gente falou de Deus ali, cara, que uma coisa interessante, a gente já conversou sobre isso, né, Diego? Já trocamos uma ideia, num bar, inclusive, lá no Rio de Janeiro mesmo. Só faltou só uma ideia. Só faltou pra gente ficar tão ruim quanto a gente... A gente bebe aqui, o Daniel gosta de beber também, daí não pode beber na frente não. Não, a gente vai ser escondido, né? A gente vai ser escondido. A gente vai ser escondido. É sobre Deus, né? Que Deus, ele toma várias formas em várias religiões. E aí eu queria que você explicasse isso um pouquinho pra gente, assim, tipo, dentro dessa tua perspectiva de... É, cara. ...da religião que você tá hoje. Deus, assim, Deus, ele é o todo, né, cara? Ele é tudo. Ele é o tudo e ele é o nada. Então, quando você começa a pensar em Deus, justamente quando começa esse processo espiritual, que você precisa buscar alguma coisa, acho que essa é a primeira necessidade que surge, você entender esse processo, quem é Deus. E isso nasce de N formas em diversas pessoas diferentes. E, cara, com esse meu processo, assim, como a minha mediunidade, ela estourou, assim, eu não busquei nada. Eu fiquei isolado durante dois anos, né? Me cuidando, tentando entender esse processo. E em mim, toda a minha necessidade, assim, de entender a divindade, entender Deus de algum jeito, ela nascia com manifestações de diversos espíritos falando comigo ali ao mesmo tempo. Então, quando eu tentava entender, por exemplo, quem era Deus, vinha, sei lá, o meu Exu do meu lado e me mandava ler uma passagem da Bíblia. Sabe? Porque quem, dos meus dias, quem mais fala sobre a Bíblia é o meu Exu, por incrível que pareça. Então, tipo, eu olhava aquela imagem daquele ser, assim, que inicialmente, por eu não entender, por a gente não entender, dá um pouco de receio, mas ele ia falando sobre Deus, e aí eu ia olhando, ia entendendo. E, cara, existem diversos aspectos que são... todos eles se encaixam entre diversas religiões, né? Então, assim, o meu processo, quando eu iniciei, pela forma que a espiritualidade se manifestou para mim na minha vida, eu escolhi uma religião, para eu conseguir exercer minha homogeneidade ali dentro, e essa religião foi a Umbanda. Então, eu comecei a entender Deus ali dentro da Umbanda, de uma forma. Só que toda religião, ela tem um processo muito complicado de trazer Deus de uma forma muito dogmática para você. Então, você começa, inicialmente, a entender Deus de uma forma muito engessada, e Deus não é assim. E aí que me pega que nenhuma religião me pegou. Qual? Porque eu... Aí que tá. Toda religião acaba puxando sardinha para o lado. E aí, o que me pega? Quando é assim, ó... Teve uma que eu conheci, que eu fui... Assim, ó... Eu vou conhecer mesmo. Eu vou abrindo, frequento... Não é dia da visita. Não, não é dia da visita. Eu realmente... Eu realmente vou dar uma boa estudada. Eu sou bem curioso. Eu fui naquela... Que é o... Os Mórmons. Os Mórmons. É. Eu fui lá. Eu não tenho o nome certo da igreja. Eu esqueci. É a messiânica, né? Não, não. Não, não. A igreja é de Jesus Cristo do sétimo dia, né? Não, não. Essa aí é outra. Essa aí é outra aí. E aí eu fui. E aí sim, achei tudo maravilhoso. Pô, tem um grande amigo meu, o Gabriel, que era patrocinador aqui do Cristóvão Podcast. Eu fui... Não fui com ele, não. Fui abordado, não. Eu vou por duas meninas e acabei indo. E aí... O que que estragou? Pô, achei tudo maravilhoso. Só que... Ah, mas você não pode tomar café. É. Aí começa as... Eu falo, mas por que não pode... Não, porque café não é puro. Você fala... Aí teve uma explicação lá que não fez sentido pra mim. Aí vai pra uma... Aí cai pro lado científico, já não vejo lógica. Eu falo, cara... Não. Já... Me perde aí. Entendeu? Desculpa se você... Mas assim... Eu falo uma... Uma parada pessoal. O Gabriel, por exemplo, não toma café. Só que ele bebe Coca-Cola que nem... Você antigamente. Entendeu? Uhum. E aí você fala, meu... Os dois têm cafeína. Né? Então assim... Absurdo. Aí você fala, não. Aí quando vem esse negócio, a roupa que você usa, como não sei o que... Você não pode isso, você não pode aquilo. Quando começam essas limitações... Aí eu já sei que não é de Deus. Isso aí é do homem, da igreja, pra poder padronizar. É, cara. É meio que isso, mas assim... Ao mesmo tempo, isso tem um sentido muito grande também. Sabe? Porque assim, como eu tô te falando... No meu ponto de vista hoje... Por exemplo, hoje eu não tenho mais religião. Sabe? O meu caminho foi inverso. Eu comecei por uma religião. Me decepcionei com sacerdotes nesse caminho. Eu tive três sacerdotes na Umbanda diretamente desde o meu caminho iniciar. Eu me decepcionei. E quando eu me decepcionei, o meu cigano se manifestou e falou... Agora é a hora da gente fazer o nosso trabalho. E aí ele passou a ser o meu mestre direto e me dando os direcionamentos que precisavam. Porque ele é um espírito muito antigo, que caminha comigo há muitos anos. Então, ele passou a ser o meu mentor direto e eu passei a não ter um mentor direto na Terra manifestado. E aí depois do processo dele que iniciou, aí ele foi me direcionando os mestres terrenos que iam me guiando esse caminho. Então eu tive alguns processos de iniciação dentro desse percurso aqui na Terra, como encarnado. Mas por eu ter tido essas decepções, eu me afastei um pouco da religiosidade, da religião, pra eu entender a espiritualidade por um universo muito mais amplo. Justamente por questionar também esses mesmos padrões que você tá falando. Pô, não, aqui tem muito dogma, pô, não posso tomar café e tal. Eu também questionava isso de alguma maneira. Só que vendo de fora e entendendo de uma forma mais ampla, a gente faz uma comparação e tudo faz muito sentido. Por exemplo, a Umbanda, ela tem, cara, N restrições da forma dela. Quando você faz uma iniciação, você também não pode tomar café, você não pode comer nada preto, você não pode vestir preto. Você não pode comer, por exemplo, com garfo, nem com faca, só de colher. Você tem que comer num prato específico. Então todas elas têm que ser alimentação. É um ritual de iniciação, como você falou. Não, não, depois do ritual você passa um período, é como se fosse um jejum pra ele. Isso aí não teria um problema. Só que no outro você não podia comer, tomar nunca mais café. No caso do que você tá falando isso, você se inicia... Exatamente. Se é um processo de iniciação, de limpeza, eu super entendo. Que nem por exemplo, eu tomei ayahuasca. Você tem indicado que você fique uma semana antes sem tomar álcool, sem sexo. Você fazer uma limpeza pra fazer o processo da ayahuasca. Entendeu? Legal. Mas a ayahuasca é uma limpeza. É o processo. Eu posso tomar ayahuasca hoje. Eu vou tomar ayahuasca pra caramba. Tá garantido aí? Tá limpo, tá limpo. Tá com o selinho. O ideal, cara, por exemplo, nessa situação, é você entrar dentro da cultura dessa igreja e entender o significado do café pra eles. Porque alguma coisa bem sagrada pra eles tem nesse sentido, pra que eles façam essa... Como é que eu vou dizer? Essa desassociação dentro do processo religioso deles. Por exemplo, eu sou na Umbanda, se eu for trazer pra Umbanda, religiosamente falando, como a gente fala em Orixá, eu sou filho de Oxóssi. Eu, de certa forma, eu tenho uma kizila, que a gente chama de kizila, né? Ou alguma coisa que eu devo evitar, por exemplo, com mel. O mel, ele é um alimento que eu, pra ser filho de Oxóssi, devo evitar. Entende? Então, existem essas conexões, isso é uma questão de respeito àquela energia que te ampara e que te rege, né? Então, eu falo assim, pô, isso aqui é de meu pai, isso aqui é sagrado, é da essência que me ampara, digamos assim. O que você quer dizer é que, por exemplo, assim, ó, talvez nenhuma religião na cabeça, por exemplo, em relação ao Daniel, tenha... Talvez ele esteja no momento dele, ele tem que achar algo que em algum determinado momento vai ser ideal pra ele e aquilo não vai ser uma dor. Por exemplo, assim, eu concordo com você, eu também, eu já fui em vários... Cara, a religião dos mormons, inclusive, eu fui, visitei e eu estava quase me batizando. Antes de me batizar, eu estava quase me batizando e me incomodou muito uma situação que fizeram. Porque, pra mim, orar sempre foi muito pessoal, exceto quando você vai orar pelas pessoas, assim. Então, um almoço em família, você vai ler a palavra e interpretar ela. Eu acho que isso era algo um pouco mais... Que daí você expunha aquela tua visão. Agora, quando você... No teus pensamentos íntimos com Deus, é algo que... Não sei se você já fez, imagino que todo mundo faça em algum momento, mas pra mim é muito íntimo. E nessa religião, eles me pediram pra orar, assim, pra algumas pessoas, assim. Pra eu pedir pra Deus naquele momento, pra Deus mostrar que aquela era a religião correta, sabe? E aquilo me afastou, não me aproximou da religião. E aí, anos depois, eu fui entender no meu batismo. Eu sou evangélico, não sou batizado em igreja evangélica. Mas eu fui entender no meu batismo essa verdadeira conexão com o Espírito Santo e buscar essa conexão. E aí, sim, aquilo me fazia bem. Só que aí, sim, o que me afastou da igreja, do tempo, né? A gente tava falando de tempo hoje. O que me afastou do tempo foi justamente os dogmas. Então, por exemplo, assim, ó. Eu não entendi por que eu não podia ouvir a Iron Maiden e também ouvir o mesmo da igreja. Entendeu? Por que que eu tinha que ficar, né? Desde assim, ah, você não pode ficar em cima do muro. Mas isso, na minha cabeça, não fazia sentido. Entende? Então, eram coisas que os próprios dogmas me afastaram daquele... Mas eu tô gostando da explicação dele ali, de ele... Cada uma ter uma função, tem que ir mais a fundo pra entender. Mas, assim, é tipo isso que ele falou. O pior é que faz um puta de um sentido isso. Parece não fazer, mas faz um puta de um sentido. Qual é o sentido total de todas as religiões? É você voltar à origem. É Deus, né? De certa forma, é você retornar à origem. E, cara, a gente vive num plano, né? Que é ter limitado e a gente tá 100% condicionado todo o tempo ao nosso ego. É uma briga constante. Então, por exemplo, quando a gente fala de espiritualismo, quando a gente fala de umbanda, por exemplo, o diabo pra gente não existe. Tudo é Deus. Inclusive, o diabo, quem criou foi ele. A gente acredita dessa forma. Então, eu, quando eu trago isso pra dentro de mim, é porque Deus fala que ele nos fez a semelhança dele. Então, nós somos Deus e nós somos o diabo. A gente tem o anjinho e o demônizinho, né? Que nem um desenho animado. E é exatamente isso. A gente tem que brigar o tempo inteiro. Quando a gente traz isso pra uma realidade mais espiritualista, mais umbanda, essas religiões mais libertárias, digamos assim, o que eu digo pra você é o seguinte, cara, o teu destino é você que decide. A tua ação vai gerar uma reação na tua vida e você escolhe. Saca? Então, assim, a gente traz pro indivíduo a responsabilidade sobre o ato dele. Quando a gente fala de uma igreja evangélica, por exemplo, eles sabem, o sacerdote que tá nisso, ele é um mago. Ele é um ser que entende os polos positivo e negativo e tudo que a vida é submetida. Então, ele chega pro fiel dele e fala, olha só, você não pode fazer sexo antes do casamento. Você não pode usar uma saia curta. Você não pode beber cachaça. Então, ele fala, você não pode usar droga. Quando ele faz isso como uma imagem sacerdotal pra uma pessoa que o segue, essa pessoa, ela começa a ter na vida dela, obrigatoriamente, sim, porque a igreja impõe, só que ela passa a ter uma conduta que vai automaticamente elevar ela de alguma forma, porque ela se afasta daquilo que é profano. Entende? E por se afastar daquilo que é profano e por estar numa egrégora espiritual ali, onde ela tá vibrando o nome de Deus ali, tá pedindo, tá orando, ela tá se elevando cada vez mais. Então, esse processo vai iluminar ela de alguma forma, porque ela se afasta daquilo que é tentador e ela não cede ao ego, de alguma forma. Entende? Então, assim, ali a diferença é o seguinte, tem alguém te condicionando e te dizendo o que você tem que fazer ou não. Quando a gente fala de espiritualidade, de um bando e algumas outras religiões, o cara que tá te condicionando é o seguinte, ele tá te entregando na sua mão. A pílula vermelha, a pílula azul. Olha só, a responsabilidade é sua. Você escolhe. Entende? Entendi. Se você fizer um mal pra alguém, você vai responder por esse mal. Se você quiser se afundar em bebida, se afundar em droga, jogar, a vida é tua. Pô, assuma o risco da merda que você vai fazer. Entendeu? Então, assim, você dá na mão da pessoa a escolha e ela segue a vida dela dentro da escolha dela, se tornando isso, assim, até um pouco mais sagrado, sabe? Porque, tipo, eu não tenho ninguém me segurando na colheira. Então, pela minha própria vontade, eu tô me aproximando de Deus. Eu tô me aproximando da minha divindade, daquilo que habita de sagrado dentro de mim. Entende? Entendi. Vai faltar o sentido. Boa explicação. Exatamente. Você começa a ponderar as suas atitudes diante ao próximo, diante ao outro. Pô, por que eu vou fazer isso com ele? Porque se ele fizesse isso comigo, eu não seria legal. E aí você vai ponderando essas coisas e aí você, por alta responsabilidade, se aproxima daquilo que é sagrado. Entendeu? Entendi. Diego, mais uma dúvida que eu tenho. Você que já vivenciou diversas religiões, assim, conhece, tem um conhecimento mais profundo, assim, qual que é o princípio de tudo da religião? Porque muita gente fala assim, ah, é reger o mundo, é manter a ordem, mas, pô, a gente tá cada vez, parece que o mundo tá cada vez mais desordenado, parece que as coisas estão cada vez mais, pô, a inteligência artificial aí dominando tudo. Cara, olhando por essa perspectiva, agora, clima, por exemplo, clima tá todo bagunçado no planeta inteiro. E aí até mesmo por as questões de visões, assim, que grandes magos tiveram durante, ou da humanidade, assim, qual que é o fundamento da religião? Por que que é tão importante ter essa religião? Então, cara, a religião, basicamente, ela é pura política, no meu ponto de vista hoje. Então, assim, a religião, desde muito antigamente, muito antigamente, antes de Cristo e tal, ela sempre foi criada pra controle de massa, né? O grande fator é esse, mas existe aquilo que é sagrado ali dentro. Então, assim, sempre existiam os grandes sacerdotes, tudo, só que o homem, ao invés de tratar aquilo ali como pura divindade, como puro ato divino, ele viu que é esse fator, ele conseguia condicionar a massa no todo, né? E aí ele começa a usar isso de maneira política também. Então, assim, por exemplo, quando Deus fala lá atrás que muitas são as moradas na casa de meu pai, inúmeras são as religiões. Existem várias formas de você chegar a Deus, né, velho? De você chegar àquilo que é sagrado. Então, assim, as religiões, elas são maravilhosas. O que destrói a porra toda é o homem, né? Então, aí que tá. Pra mim é sempre o homem que vai... É sempre o homem. Por isso que eu não me apego a nenhuma religião. Eu acho que... Não vou dizer que eu sou muito espiritualizado, mas não sou ateu nem nada disso. Mas religião mesmo, até hoje não achei uma que me prendeu, assim. Mas você tem uma sensibilidade, Dani, pras coisas? Não. Por exemplo, eu tenho uma certa sensibilidade pra algumas coisas, assim. Sei lá. Você tá andando no Guadalupe. Tipo, a energia do Guadalupe me pega. O nosso Guadalupe é tipo a lata. Tipo a lata, por exemplo. Entendeu? Tipo assim, a energia me pega. Entende? Tipo assim, eu fico mal. Não, então... Não, já aconteceu comigo isso também. É, sim. E em Paraty, no Rio de Janeiro. Sabe Paraty? No Rio de Janeiro? Paraty. Cara, eu vou lá e fico me arrepiando, velho. É, lá era uma prisão, né? É, aquilo ali me dá um ruim. Me dá um ruim. Eu não consigo ficar lá, cara. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, o dia que a gente tava falando, sobre... Ontem até mais um exemplo da universidade lá e tudo mais. Sobre, tipo, o negócio ficar no local. Tá preso, né? É, cara. Porque, tipo, a gente tava debatendo sobre isso. Foi ontem ou foi? Eu nem lembro. Mas, por exemplo, a galera às vezes fala. Falou do efeito paranormal, né? Que aquele pessoal tava falando e tal. Pô, não. Às vezes o espírito fica ali gravado, repetindo aquele ato que ele cometeu várias vezes. Às vezes não é o espírito, né? Eu tava falando com ele sobre um desastre que teve em São Paulo. Tem um filme sobre isso, bem antigo. Joelma? Isso, Edifício Joelma ou Vitória. Joelma, Edifício Joelma. Então, se você passar por ali... Eu tô falando com Joelma hoje. Tá se dando um pito na era de tomar o tacacá, cara. Tomar o tacacá. Meu Deus. Eu ia falar de uma coisa trágica, cara. Se você passar por ali, cara, pela rua do edifício, tem vários relatos e isso é bem real. Você escuta gritos das pessoas que se jogaram ali. Quando você entra ali no local onde teve, você começa a ter essas sensações de que tem alguém pulando o tempo inteiro. E isso é muito real. Mas não necessariamente é o próprio espírito que tá ali repetindo aquele ato, né? É isso que a gente tava discutindo. Porque, por exemplo, quando a gente tem essa visão espiritual, você chega, por exemplo, num ambiente como esse aqui. É sempre muito bom você fazer uma limpeza, um ritual de limpeza com defumação ou algumas outras coisas. Toda religião, basicamente, usa defumação. Você vê na igreja católica lá o quadro e tal. Porque assim você consegue desprender algumas coisas das paredes, dos mortos, porque tudo é energia. Então, quando você comete, cara, de repente um ato assim muito trágico ali, você cria uma memória presente em tudo que é matéria ali dentro. E aí você tem a sensação como se aquilo ali ficasse se repetindo o tempo inteiro, mas é a própria gravação daquela matéria que tá naquele ambiente ali e fica se projetando o tempo inteiro. Então, quem tem essa sensibilidade consegue sentir isso. Tem uma mediunidade que é muito usada nos Estados Unidos, até de maneira comercial. A FBI usa muito. Que a gente chama de psicometria. Não sei se você já viu em filme que o cara é levado até um ambiente de crime e aí o médium pega um objeto na mesa. Ele segura o objeto e aí ele consegue reproduzir mentalmente toda a cena de crime. Aí ele fala, ó, o criminoso pegou isso aqui, isso aqui e fugiu. E aí aquilo ali vira uma pista e a FBI vai perseguir e acaba encontrando o criminoso. Entendeu? Tipo o Lorraine Warren lá no... É. No mal, sabe? Ele precisa de uma mediunidade do cara de psicometria pra chegar à conclusão de um crime. Então, assim, tudo fica gravado no ambiente, mano. Isso é muito simples. É, o... Antes de você concluir o episódio sobre o ambiente, é... Se você não assistiu ainda o episódio, inclusive, com o Leitoldi e o professor, que a gente falou sobre os fantasmas, fantasmas existem... Ah, pelas... Estão alguns pra trás aqui. Ao olho da ciência. Ao olho da ciência, né? Falando sobre o fantasma. Que eu tava explicando pro Diego. E aí eu gostei muito de ter essa visão espiritual também do negócio. Porque a gente tem a visão física, né? Que a visão física é basicamente essa repetição. Então, o fantasma, ele é... A partir do momento que... O que eles explicam é assim. A partir do momento que nem o fenômeno da física consegue explicar, ele... É... O fantasma... Daí é dado o nome de fenômeno paranormal. Que aqui e ali seria um fenômeno paranormal. Mas é justamente isso. Um fenômeno que fica se repetindo. Exato. Então, em determinado momento do dia, sempre... A hora que a luz bater, entendeu? Vai aparecer tal coisa. Ou vai ter... Sempre se repetindo. Tipo, vindo... Passando de um corredor pro outro. Uma mansão mal-assombrada. Então, é muito comum que isso... Que isso aconteça. Mas é muito legal ter essa visão espiritual também. Porque quem nunca esteve num ambiente carregado de energia, né, cara? É... Isso aí fica num... Cara, eu passei por situações no meu começo... Eu sempre fui muito assim, de pista. O Rio de Janeiro é impossível, né, cara? O Rio de Janeiro é festa, pra tudo quanto é lado. E eu sempre fui o cara 200% envolvido. Envolvido em noitada, em... Putaria, loucura direto, né? E, cara, quando começou a acontecer comigo, eu passava mal assim. Eu ficava frente a frente com um amigo, sentado, conversando. Eu passava mal, mano. Não conseguia sair de casa que eu passava mal. Então, eu fiquei um tempasso, assim, isolado, pra tentar segurar isso de alguma forma. Aí, passou, tipo, uns seis meses. Um brother meu virou pra mim e falou... Pô, vamos pro show do Rapa. A gente amava Rapa, né? Eu amo até hoje. Vamos pro show do Rapa, vamos pro show do Rapa e tal. Então, insistindo, eu fui com ele, né? Cheguei no show, assim, tipo, meio nervoso com o que poderia acontecer, porque eu sempre passava mal na rua. E aí, a gente foi pro show, senti uma energiazinha, mas, pô, tá tudo bem. Acho que eu vou conseguir curtir, né? Aí, cheguei, não bebi, fiquei no meu canto só na água. Daqui a pouco, eu comecei a me empolgar, né? Pô, o show tá rolando, o bagulho ficando maneiro. Pô, vamos lá no meio, vamos embora. Cara, quando eu cheguei no meio da parada, tinha, assim, uma galera à nossa volta. A galera começou a acender, embaseado, né? Fumar e tal. Aquela galera com cachaça, mano, eu caí no chão, apaguei. Apaguei no sentido de, tipo assim, eu perdi o movimento inteiro do corpo, só meu olho virava, assim. Meu brother me chamando, cara, o que que eu vi? Aquele peso nas costas e tal, ele me puxando no meio da galera, saindo dali. E, tipo, da minha galera, só um brother meu sabia o que que tava acontecendo comigo, que era espiritual. E o maluco nem acreditava em nada, mas o avô dele era pai de santo. Então, muita coisa ele sabia por causa do avô. E aí, cara, eu passando mal pra caramba, assim, no chão, não conseguia me mexer ele do nada. Ele me abraçou, me pegou no colo, mano, ele me tirou do meio da multidão no colo e começou a rezar no ouvido. Aí eu fui voltando, tá ligado? Então, tipo, eu já tive várias experiências, assim, ambientais, mano, de energia que é absurdo pra cacete. É coisa muito louca, entende? Você fala que tem os seus guias. Sim. Tá? Você falou que hoje é o cigano. É, hoje eu trabalhei durante 10 anos na Umbanda, aí o meu cigano, é meio diferente, né? Eu não entendi, isso aí fica um pouco confuso. Você conversa. Sim, fala, ele me orienta a maioria, a maior parte do tempo. Vamos lá pra parte mais cética. Você escuta a voz, você vê materializado como é que é? Quando ele quer, sim. Não é 100% quando eu quero, né? E no começo isso é muito constante, isso é uma dúvida muito grande também. Porque, assim, no começo, quando tudo tá desequilibrado, quando a tua visão mediúnica ela abre, ela abre de uma vez. Então você vê tudo, tudo que é bom e tudo que é ruim. Na maioria das vezes você vê o que é ruim, porque pra você ter acesso a algo que tem uma energia mais sutil, você precisa se sutilizar. E quando você tá surtado, você só se conecta com a energia bem pesada. E era o meu caso, né? Então isso fica tudo muito aberto, você começa a ter visão de tudo. Você acha que você tá ficando maluco, você tá vendo vulto toda hora, você tá ouvindo um monte de voz. Isso foi o que aconteceu comigo. Então quando eu comecei a me cuidar espiritualmente, você começa a meditar, a entrar em processo de busca, você vai se utilizando, isso vai se acalmando um pouco. E aí são os seus guias que começam a te dar orientação, na maioria do tempo. Só que hoje já é uma coisa, assim, mais ordenada. Quando existe uma necessidade, ele se manifesta na minha frente e fala comigo. Ou então ele vai chegar no meu ouvido e vai falar alguma coisa. Entende? Mas não é aquela parada de 100% do tempo hora que eu quero. Isso aí é muito ilusório, sabe? Porque, pô, o espírito, cara, ele tem mais o que fazer. Eu sou um espírito passando pela experiência da carne. Hoje eu tô aqui contigo no podcast, amanhã eu tô com ele em outro lugar e amanhã eu tô no Rio. Então, tipo, eu tenho muita coisa pra fazer e ele tem também, pô. Ele não vai ficar 100% do tempo à minha disposição. Eu vou chegar aqui, opa, eu quero saber o que o Lucas tá pensando agora. Ele não é fofoqueiro, entendeu? Então, tipo assim, existe um propósito de trabalho espiritual. E essa galera que trabalha meio assim, pra mim, é uma forma muito fora da minha realidade, pelo menos, tá aí? Entendi. Eu me baseio pelo que eu passo. O Diego deu um exemplo que, assim, ele não faz magia e pra fofoca, sabe? Assim, nada, por exemplo, ele é tarólogo também, né, Diego? E ele, por exemplo, assim, ele não vai abrir o baralho pra você pra te fofocar, tá traindo. Entendeu? Tipo assim, o baralho ele abre pra você. Pra você saber, pra você ter um guia, assim, como é que tá a tua vida, se você tá, sabe? Ele pode dar algumas respostas, Diego, mas nada, fofoqueiros, por exemplo, lá. É possível, ele falou, mas, tipo, é... Eu não gosto de trabalhar assim, isso aí vai de cada um, saco? Porque, tipo assim, cara, é o que eu tô te falando, às vezes você vai em gente pra fazer um jogo, alguma coisa, o cara vai ver alguma coisa ali e ele vai falar, pô, tua mulher tá te traindo. Pensa nisso. Tua mulher tá te traindo. Mano, tua cabeça já vai ficar mil. Tu já vai chegar em casa já querendo, mano, quebrar a casa inteira, botar tua mulher pra fora de casa e tal. E aquilo que eu tô falando pra você, cara, tudo é muito... tem muitas possibilidades. E o tarô, ele faz uma leitura de energia. Às vezes pode ter uma intenção ali, alguém que pode estar se aproximando, tentando. Ela, de repente, a pessoa, a esposa da pessoa, ela pode ter, assim, alguma conexão específica com aquilo que tá acontecendo da outra volta. Tipo, ela pode estar se sentindo bem pra autoestima dela. Pô, tem uma pessoa diferente dando em cima dela e isso pode fazer bem pro ego dela. Mas, em questão de caráter e honra, ela não cede. Então, o tarô, ele vai ver essa energia e vai falar, cara, tem alguma coisa aqui, tem alguém tentando chegar em cima. Mas é só que tem gente que lê isso e já fala, ó, tua mulher tá te traindo. Entende? Eu não gosto de fazer isso, eu vou olhar isso pra você. Eu vejo uma parada dessa, eu vou chegar pra você e vou falar, cara, como é que tá o teu relacionamento? Pô, tá bem com a tua mulher? Saca? Pô, tá lá sentindo alguma coisa diferente? Pô, você já tentou ser um pouco mais carinhoso, levar ela pra fazer alguma coisa diferente e tal? Eu vou tentar levar pra um lado que seja direcionado a você. Porque aquilo que corresponde a você, certamente, de alguma forma, também vai se relacionar com ela. Sim. Entende? Mas eu levar sempre esse lado de fofoca, eu não gosto de trabalhar assim. Eu gosto de que tudo tenha um propósito de avanço e crescimento pra pessoa. Então, se eu fosse, eu vou chegar aqui pro meu guia e vou falar, cara, dá um pulinho ali no Lucas ali, vê o que ele tá pensando, tá ligado? Pô, eu não gosto de trabalhar assim. E tem muita gente que usa disso até por questão financeira, sabe? Traga o seu amor em três dias. Todo mundo se desespera com isso, né, cara? Pô, termina o relacionamento e fica nisso. Rio de Janeiro tem muito. Traga o seu amor em três dias. Tu liga pra esse cara, esse cara vai te cobrar 30 mil reais e... Tá ligado? Vai falar que fez alguma coisa ali, uma amarração, não sei o que, eu não faço. Não é meio que... Mas vem? Depende, mano. Pode ser que... Quando a gente conversou sobre isso e você falou assim... Você falou, cara... Eu nunca falei isso pra você. Falei assim, falei, cara... Não fui tentar já atrapalhar não, tá? Calma lá. Calma lá. Mas eu falei assim, falei, Diego... Se fizer, vem... Daí você falou assim, você falou, cara... Pode até vir, mas você quer, você quer... Você tem o desejo de atrapalhar o livre-arbítrio da pessoa? É porque... E daí eu fiquei naquela, tipo... Putz, cara... Tipo assim, porque se as pessoas fazem... Você quer atrapalhar... Você quer uma pessoa que tá com você, obrigado? Não. É tenso, cara. É tenso. Tipo assim, até funciona, mano. Mas brincar com o livre-arbítrio dos outros é muito louco, mano. É. Porque tu vai responder por isso, tá ligado? Eu vou te contar... Eu vou contar uma história... Dá tempo de contar aqui? Claro, claro. Uma coisa básica pra você ver. Lá no canal, lá da Atiz TV, tem esse livro. Que esse livro não tem, esse episódio. Eu trabalhei com um sacerdote, que é muito meu amigo, ele... Gente, você quer ser condicionado um pouquinho que tá... Não é, você tá doido. Ah, foi uma blusa. Só um pouquinho. Tá. Só um pouquinho. Desliga, não. Desliga, não. Troca de lugar comigo aqui. Aqui é menos. Vê se rola. Troca de lugar, quer trocar? Vamos trocar. Peraí, gente. Tudo isso ao vivo. Não, eu fiquei tão extraído que eu deixei a câmera no gelo que eu não. Nem me lidei no papo de vocês. Pegando essa cadeira. Pegando essa cadeira. Pronto. Tá melhor do que mesmo. Oxe. Eu gosto de gelo, velho. Não, eu gosto de geladinho também. Pode ir lá, Diego. Então, tipo, tem esse episódio lá no canal da Atiz TV. Eu fiz um trabalho com um sacerdote que é um grande amigo meu, um dos meus mestres, Marcel Oliveira. Ele tinha um terreiro de Umbanda em São Paulo, ele se mudou pra Connect Cut, Estados Unidos, e ele tem um templo de Umbanda lá, né? Casa de Zé Pelinha. Tá muito bom. E, cara, a gente fez um programa no canal lá que chamava Relatos da Zero Hora, né? Que a gente fazia um programa à noite, assim, contando várias histórias sobre experiências espirituais, coisas do tipo. E, cara, tinha uma cliente, né? Uma paciente dele espiritual e tal, que chegou lá no nosso trabalho pedindo auxílio porque ela fez um pacto, né? Ela era casada e tal. Eu vou resumir, né? Ela era casada com um cara e o marido dela trocou ela pela secretária. Então, ela pegou todo o dinheiro dela que ela tinha, ela procurou um cara lá, um bruxão meio muito louco, e ela fez um trabalho pra destruir a vida do cara, do marido dela, e pra mulher do cara, tipo, morrer. Ela queria destruir o cara de todas as formas. E, mano, o cara fez, só que o cara, dentro do trabalho que ele fez, tipo, ele envolveu uma entidade, um daimon, né? Chamado Incubus, um daimon da área sexual, né? Então, tipo, ele envolveu esse daimon, né? E pra fazer o trabalho dela ali. Ele falou com ela e fez como se fosse um pacto, né? Vendendo a alma dela pro daimon, etc. E, cara, dá certo. Entre aspas, né? A gente foi levado de uma maneira bem... Funciona, porque funcionou. O Léo, não sei se morreu, se separou e caramba, o cara ficou destruído, perdeu tudo. Tipo, a empresa, o cara não tinha muito dinheiro. Ele perdeu a porra toda, só que a mulher, mano, depois que, tipo, tudo aconteceu, essa mulher procurou a gente pelo seguinte, ela todos os dias, depois que aconteceu, que foi entregue pra ela o que ela pediu, ela foi dormir e aí ela, de noite, ela foi violentada durante a noite, por um ser que se manifestou materialmente no quarto dela e estuprou ela a primeira vez. Ela acordou toda machucada, com a vagina, a parte íntima dela toda machucada, sangrando, toda roxa, toda arranhada e tal, não sei o que, muito assustada. E, tipo, ela acordava, ela dormia, acordava em estado de catalepsia, não conseguia fazer nada e o ser ali se aproveitava dela de todas as formas. E aí ela explicou isso pra gente, explicou, procurou ajuda de N formas em N religiões diferentes e nada resolvia. E aí ela, cara, ali conversando e tal, ela levantou e, de uma maneira mais particular, mostrou. E ela tava completamente destruída, isso já tinha mais de 15 anos. E ela falou o seguinte, eu todos os dias eu sou violentada à noite, eu não durmo, eu já fiz, psicólogo. Ela não tinha relação sexual mais com um ser, assim, com um ser humano, há anos. Então, tipo, ela tava pensando em acabar com a própria vida, tá ligado? Porque ela não aguentava mais aquela sensação, ela não tinha mais um envolvimento emocional com ninguém e ela era violentada todo dia à noite, todo dia. As partes íntimas, a mulher era linda, cara, tipo, não era uma mulher acabada, linda, linda, tipo, tinha os seus cinquentão, assim. Só que ela era, as partes íntimas da toda destruída, tendo machucada, roxa, arranhada, tudo, tá ligado? Então, assim, o preço que você paga é um preço alto, tá ligado? Por ódio a alguém, eu acho isso muito complicado, entendeu? Então, assim, a gente até fez um trabalho lá pra tentar ajudar ela e etc., ela não entrou mais em contato, então, ou resolveu, né? Porque quando a pessoa some, assim, ou tá resolvido, ou é porque alguma coisa aconteceu. Entendeu? Mas, tipo, a gente fez alguma coisa pra tentar ajudar o máximo que era possível, mas com esse tipo de situação, mano, tu já interferiu no caminho de alguém, não adianta, a tua responsabilidade, ela vai ser cobrada, sabe? Isso é muito complicado, é muito complicado. E quando não dá certo, cara, e você acaba sendo infeliz por antes da vida. Deixa eu te fazer uma pergunta. Eu vi muito, tem muito tarólogo agora no TikTok, que começa assim, ah, estamos fazendo uma leitura aberta, não sei qual, e, ah, só que é uma leitura aberta, que geralmente parece que é com você, né? É muito engraçado. Mas bate, mas bate, tem coisa que bate. Tem coisa que é muito parecida. E essa leitura aberta, me dá a impressão, assim, que é... Não sei se é um jogo de probabilidade, entende? É. A pessoa faz ali, ah, vou te fazer um jogo aberto, ah, você conheceu uma pessoa, ela não tá muito próxima por enquanto, não sei o quê, mas você fala, cara, ela tá consciente comigo, não sei o quê, ela não tá muito próxima, mas ela vai se abrir, não sei o quê, no final, falar a inicial da pessoa. Você entendeu? Uhum. É, é... Como é que isso funciona? Porque eu fico curioso. Você falou, tá... É, cara, então, tipo assim, aberto, aberto, do nada, eu acho que é um pouco complicado. É o que eu tô te falando, né? Prestar atenção ali na internet do cara que tá movendo a carta. É. Porque aquilo ali tudo depende de você conhecer aquele cara que tá trabalhando, então é ideal você ir observando como são os vídeos dele, como é o trabalho dele, os depoimentos dele, principalmente, que respondem muito sobre ele. Mas, por exemplo, quando você faz... O tarô, o que é que ele faz? Ele faz uma leitura energética daquilo ali, cada carta é um símbolo, né, focado em astrologia, cabala, em muita coisa, então quando você tira aquele símbolo ali, você tem que ter o conhecimento pra decifrar aquilo. Então você olha o símbolo, vê a energia que tá manifestada, e você vê o direcionamento que você vai dar pra pessoa. Então, por exemplo, qual é o teu signo? Escorpião. Então, você é de escorpião, então eu posso pegar o tarô aqui, pô, vamos fazer uma tiragem aqui aberta pro signo de escorpião no momento X. Aí você faz a leitura para o signo de escorpião. Então todo mundo que for de escorpião, quando ouvir aquilo ali, pra algumas pessoas de escorpião vai servir de um jeito, pra outras vai servir de outro, entende? Pode ser que algumas coisas se encaixem. Mas você tirar só por tirar, assim, eu acho muito aleatório. É, não, e eu ia complementar até, aí você vai vendo... Você seguiu o algoritmo no TikTok já rapidinho, já te manda um monte, né? É. E aí eu comecei a puxar lá, e todos falam a mesma coisa. Aí parece que é um padrão. Entendeu? É, fica muito próximo de um padrão. Mas assim, você cair naquele vídeo, não é já algum... Pode ser. Pode ser alguma resposta também? Pode ser. Nada do que foi falado ali aconteceu. Então tem que ter esse filtro. Tem que ter esse filtro. Aí eu esperando o meu amorzinho. Eu aguardando o meu amorzinho. Aguardando o meu amorzinho. Abrindo o TikTok. Eu vou fazer... Mano, eu vou fazer um... Ela vai voltar. Ela vai voltar. Vai voltar. Aí o TikTok vai te comer na mente. Isso é muito fofo. E você dando monetização pros caras. Mas o que que é isso, cara? Tipo assim, a grande maioria dessa galera do TikTok, o que que elas fazem? Elas não tão... Pra mim, aquela galera ali, eles não tão fazendo aquilo ali com um propósito muito real, não. Só que que eles falam? Pô, ah, fulano de tal. Ele pega o nome de tal, vou tirar aqui. Plá, plá, plá. Três caras. Tá, fulano. Alguém tá pensando em você. Ele manda uns bagulhos muito aleatórios. Que a galera que tá passando por aquilo ali, se encaixar nela, o que que essa pessoa vai fazer? Vai querer fazer um jogo particular com o cara. É, mas é isso que é. Ah, se você quer no final, sempre é isso. Se você quer um jogo... Exatamente. Entende? Então, tipo assim... Até em termos, se é uma mecânica comercial, eu acho até super respeitável. Não vejo problema nenhum. Eu já vejo mais pelo conteúdo. Eu acho que é válido pelo conteúdo. É. Porque eu fico interagindo com o público ali. É legal. Pra engariar uma pessoa pra você fazer um jogo particular, eu já acho muito aleatório demais. Por exemplo, uma parada que eu gosto muito do trabalho, tem uma amiga... Eu nunca consegui falar com ela pessoalmente. Mas é Amanda Belen, o nome dela. Mano, ela faz um trabalho sensacional no YouTube. Ela é taróloga também. Mano, entra no canal dela, busca a leitura do teu signo, mano. Bate, velho. Não tem como não bater. Bate. É impressionante a atiragem dela. E o trabalho dela é muito sério. Então, assim... Vai bater nunca 100% daquilo ali. Entende? Não bate 100%, mas o teu momento, de alguma forma ou de outra, vai bater. Então, às vezes, se você está com uma dúvida de resolver alguma coisa profissional e tal, ela fala, cara. A leitura dela bate sempre muito bem com a energia que está condicionada naquele momento, daquela galera, daquele signo ali. E aí você traz pra tua realidade, pra você raciocinar em cima do que você está passando e tomar uma decisão. Entendi. Então, pra algo bem específico não adianta. É só você tirando... E essa parada de signo é um negócio... É aonde me pega um pouco na minha... Tudo que a gente está conversando aqui, eu sou super aberto e creio bastante. Mas a parada do signo é uma coisa que eu sou meio... Será ou não será, sabe? É que tem umas coisas que são muito... Bate, mano. Vai lá. Não, e essa parte... Fique aí, porque a gente vai falar sobre signo. Muito legal. Só que é o seguinte, eu concordo com isso aqui. Uma hora eu falo... Ah, que besteira. Ah, uma hora bate, né, gente? Você vai entrar num período de muito trabalho na sua vida. É. E aí você entra num período de muito trabalho. É, daquelas... Não, aqueles de revistinha não dá. Aquilo lá é porcaria. Mas assim... É, o Orochi é meio... É, é, é. Mas às vezes... E aí eu falo, pô, isso é bobagem. Mas aí quando eu venho... O cara fala do signo, não sei o que, você fala, caralho, isso bate. Tá. Mas tem uma... Deixa eu te falar. E eu ainda vou ter um bode, que o meu é escorpião, e a reação é assim, ó. Não tem uma, cara. Qualquer mulher que eu me relacione... Que signo é escorpião? Ah. Escorpião é terra? Não, escorpião é água. É água? É água. Tá, eu sou ascendente de escorpião também. Vamos lá. Antes da gente falar dessa logia aqui, eu... É, eu também. Não, maravilhoso é entre aspas. Eu tô falando como o signo, ele é maravilhoso. Porque, cara, escorpião, ele é um animal peçonhento. Então ele se pune com o próprio rabo, né? É o símbolo do escorpião. Ele se pune com o próprio veneno. Só que você sabe qual é o símbolo da ascensão de escorpião? É. É a águia. A águia, ela é um símbolo de água. Ela representa a ascensão do escorpião. Porque ele é um signo tão intenso, o escorpião, que quando ele consegue se equilibrar ali e de maneira alquímica entender o crescimento e o avanço dele, não tem limite pra ele. A ascensão dele é o céu. Tá ligado? É um signo foda. Entra em moral, o super é muito legal, porque ele tem uma sacada... Então vai lá, vai lá. Se você venceu o teu ego, irmão, tu vai longe. Ai, fodeu. Ai, fodeu. Ai, fodeu. Que bom que tem alguém pra falar isso. Aí, fodeu. Desculpa, vou falar mais baixo. O meu diretor, ele tá dando mijão em mim nos últimos cinco minutos. Desde que eu mudei de cadeira. Desde que ele começou isso aqui. Desde que eu... Você vai pagar o aparelho aditivo do tudo. Desde que eu sentei aqui como diretor. Faz dez minutos que ele tá brigando comigo atrás da câmera. Mas tá, ó. Antes da gente falar de astrologia, que eu acho que é muito legal. Você tem um... Não é... Não, eu não sou estrola, não. Não, eu sou piruada. Mas você tem alguns conhecimentos. Não, eu sou piruada. Mas assim, ó. Antes eu queria entender o seguinte. A gente tava falando sobre sensibilidade. E a gente tava falando sobre religião e pessoas. A minha pergunta é assim. O Daniel, por exemplo, é um cara super analítico. Ele sabe olhar uma pessoa e entender mais ou menos o que aquela pessoa... Qual a intenção daquela pessoa. Talvez por ser macaco velho, assim. Por ser macaco velho, já tá na parte do tempo. Já tem isso. Principalmente comercialmente. Pra você, assim. Você tem esse negócio de conseguir já ler a pessoa toda? Quando você vê a pessoa por conta da sensibilidade? Ou é o seu guia que fala? Como é que é? Não, cara. Isso é energia pessoal. Isso tudo depende muito da tua característica. Por exemplo, eu sou libriano. Então eu tenho um aspecto. Dentro de uma amizade de alguém que eu conheço, normalmente eu vou, mano. Seja em relação sentimental, qualquer... Eu vou com 100% de confiança. Pode ser qualquer coisa. Amizade, relacionamento, qualquer parada. Ah, por isso que ele é teu amigo. A maioria... A maioria... A gente é amigo que a gente é seguido no diário. A maioria, cara, das pessoas, assim, começam com o pé atrás. Uma amizade, um relacionamento. Eu sou o oposto. Eu vou com os dois pés na frente. E aí eu vou decrescendo o meu nível de confiança de acordo com a atitude da pessoa. Eu sou assim também. Eu também sou assim. Eu sou muito assim. Tem muita gente que vai com os dois pés lá atrás, todo tenso, todo desconfiado. E aí, conforme vai o tempo, vai assim. Isso é muito característico. Eu sinto a energia da pessoa. Se bater essa vibração, eu vou me abrindo. Eu vou sentindo que essa pessoa é uma pessoa pesada e tal. Sabe? Se tá carregada pra caraca. Se vai me fazer mal. Eu uso a minha sensibilidade pra isso. Mas não pra determinar se aquela pessoa é uma boa pessoa ou não. Porque, às vezes, ela tá passando por um momento difícil. E aí, se eu tô aqui e a pessoa tá num momento difícil, eu vou sentir a vibe dela daquele momento. Tá ligado? Sim. Então, é meio foda você julgar, assim, energeticamente por isso. Só se a pessoa for muito filha da puta. Aí, meu senhor vai virar aqui e vai falar... Eite, se eu fosse... Mete o pé. Mete o pé, rapaz. Você morre, velho. Meu amigo, que só... Só se eu for poder lá. Ah, mano. Tamo junto, velho. Tamo junto, velho. Mano. A gente... Ó, deixa eu te contar uma coisa pra vocês. A gente tava aqui te fazendo uma teoria de que se o Daniel entrar numa sala escura, com cem mulheres, a gente vai pegar a mão de uma. Só uma tem poder lá. É, 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 é. É, só, galera. É, é, só. Acabou de queimar meu filme. Se você gostou... Pro mundo. Não, a questão é a seguinte, hein. Ó, a gente quer uma candidata... Mentira, gente. Mentira, já. A gente quer... A gente quer uma... A gente quer uma candidata pro Daniel. Não, não, não. O Daniel tá atrás de uma candidata... Pra mim também. Uma candidata pode ser uma candidata. Se você vá antes do médico e vê se não tem poder lá. Tem que trazer o Laos. É, não entrando. Se você vai, eu já caso de casa. Diego, você falou uma coisa que também... Acho que isso aqui é interessante a gente debater. Período. Tem períodos que as coisas ficam mais... A gente tá falando aqui... Brincadeira, gente. Isso é uma doença, mas tudo bem. A questão é que é a seguinte. Tem períodos que a gente fica mais... Que as coisas ficam mais delicadas. Então agora, por exemplo, parece que a gente tá passando por um período. Que período que é esse período? A gente tá passando por um momento de Mercúrio Retrógrado, né? Isso, cara, é um momento tenso. Porque ele traz à tona muita coisa, às vezes, do passado. São coisas que se repetem. Às vezes você se sente mais cansado, mais desgastado. Assim também como você pode ter, de alguma forma, alguma revelação, alguma coisa dentro de você pra resolução de um problema antigo. Traz alguns retornos do passado também pra você lidar. Problemas mal resolvidos pra você definir de alguma forma ou de outra, entende? Então isso, às vezes, faz... Esse tipo de energia faz que você se sinta mais cansado, mais desgastado, tá ligado? Às vezes você mesmo se auto-obsediando, de alguma forma, com o teu próprio passado retornando em pensamento. Então a gente tá numa fase muito complexa, mano, nisso, assim. Energeticamente falando, eu, cara, entrou no dia... Não sei se foi no dia 3 ou no dia 4. Mas a intensidade dele já veio me arregaçando, mano. Porque antes de eu vir pra Curitiba aqui, eu já tava pesado pra cacete, né, cara? Sabe que, engraçado de falar desse tema, vou dizer assim mais mental, eu era um cara que vivia muito, né, no passado me consumia muito, me fez muito mal. E aí, a partir do momento que eu cortei isso da minha vida, eu falei, mano, no passado foda-se. Eu sigo pra frente, eu esqueço. Dia anterior é dia anterior, que já foi. Já foi, já foi. Eu vou seguindo a vida, cara. Mas é, mas... Não fico resgatando mais... O passado é uma escola, né, velho? Tem que ser escola. Você tem que lembrar como... Exatamente. Pra momentos, eu já passei essa merda aqui. Eu já sei que aqui eu não vou fazer porque uma vez já me ferrei aqui. Ou vou fazer porque já me dei bem aqui. Exato. Você usa pra isso, mas não fica remoendo essa porra. Não adianta. Eu era, eu era... Eu vivia muito nisso, de ficar remoendo uma coisa do passado. É, tipo de escorpião. É. Pô, cara, isso aí foi me matando, velho. Foi acabando comigo, me levou até uma depressão, entendeu? É, isso é muito... Isso é horrível, cara. De ficar do passado, ele tem que ser isso, mano. Escola. É. Você passou, mano, observa 100% do tempo, curte a tua dor, tá ligado? Não adianta você evitar a dor. É, tem que ver. Ela vai voltar. Então, mergulha na tua sombra, mano. Vai no teu inferno ali, conhece o teu demônio, conversa frente a frente com ele e, mano, deixa aquilo pra trás e vai embora. Porque senão tu não avança, velho. Não avança. Exatamente. Aquilo vai ficar retornando na tua mente, na tua cabeça o tempo inteiro. Vai se tornar uma situação caótica, vai desenvolver uma doença de depressão, transtorno de ansiedade, pânico, porque o passado não ir embora. Ah, cara, é muito sinistro. Tá, e eu que sou giminiano, me diz assim, um signo que eu posso me relacionar tranquilamente, tipo leão, pode ser? Tá, fala pra mim também. Ótimo, pô. Tá, gêmeos e leão, dá certo? Cara, assim, signo de ar com signo de fogo, sexualmente, é uma parada bem boa, né? Bem boa. Mas, ao mesmo tempo, é o que eu tô te falando, é muito intenso porque é um alimento do outro, né? Então, assim, se você pegar, pô, libra e leão, se você pegar um signo de fogo com signo de arma, sempre vai dar muita intensidade sexual. astral, e um tem que ser muito compreensivo com o outro, porque senão o bagulho explode literalmente, sabe? É caótico, é muita confusão, então, é muita parada que você consegue ajustar, porque não dá pra falar também diretamente só sobre o sol da pessoa, né? Por exemplo, quando você fala que você é escorpiano, é o teu sol, é a tua luz principal, né? Só que, cara, o ideal é você fazer o seu mapa astral, porque existem várias outras coisas que influenciam a gente. Por exemplo, eu sou libriano, só que o meu ascendente é em câncer, o meu... A minha lua é em touro, e a minha lilith, mano, é em escorpião. Então, por exemplo, a minha lilith em escorpião, comigo que sou libriano, e ainda mais com minha lua em câncer, isso dá muito apego emocional. Então, eu em desequilíbrio, eu fico apegado a muitas situações, às vezes, por exemplo, se eu vejo alguém sofrendo, alguém mal, eu quero ajudar demais, ao ponto de eu me prejudicar, entende? Em relação, algumas coisas assim, que isso dá um apego desgraçado. Eu não sabia que tinha tantas ascendências. São todos os planetas. Já fizeram o meu mapa astral, inclusive, uma vez que eu tinha na hora que eu conheci, ela falou assim, me dá teu nato também, não sei o que, não, 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 não. Ela falou, você é escorpião, o ascendente escorpião. Nossa, assim... Aí ela falou assim, não, eu vou me ferrar. É, tem isso, cara. Porque, assim, o escorpião, é o que eu tô te falando, cara, é muito... A minha Vênus é em escorpião. A minha Vênus é em escorpião, a minha Lilith também é em escorpião. Então, assim, ele é um signo difícil, mas se você superar a sombra dele, a tua sombra, o teu ego, tu vai longe demais, velho. É o ego, a pegada é o ego. É o ego, mano, é o escorpião, é o ego, o lado emocional, de você ficar se prendendo, sempre vendo o lado ruim das coisas e tal. O escorpião tem muito isso. Então, tipo, se você supera... Eu preciso parar de ser falso, não é isso? A dualidade, né, cara? Tipo assim, você tem uma dificuldade muito grande de fazer escolhas em alguns aspectos. Eu também tenho, só que eu, por exemplo, eu sou libriano, eu antigamente pra escolher, pra decidir, irmão, cara, era caótico, isso me consumia de uma maneira louca demais. E era com o simples. É verdade. Era com o simples, eu ia comprar a calça, mano. Eu ficava três horas jogando todas as calças. Sério? Nossa, eu levo cinco segundos. Não, hoje eu também levo cinco segundos. Eu escolhi em casa. Eu quero com uma calça. Eu preciso ir de uma calça, então eu vou na loja tal, eu preciso pedir pro cara três diferentes e uma das três eu vou ter que escolher. Eu nem olho o resto, eu só vou pegar, pegar, pegar. Eu fiz noiva da libriana, cara, era uma calça aí, cara. Cara, ótimo. Fica assim, ah, vai no cinema, que filme você quer ver? Ah, é, moço. Aí, mano, você tem que pegar pipoca, você quer, nossa, salgada, não pergunta. É. Ah, não, não. Aí, qual o refletimento você quer? Guaraná, pepsi, coisa... Ah, o cara fala de fazer perguntas. Não passa, mano. Hoje em dia eu sou bem de boa, mano. Bem de boa. Eu trago, no momento que eu preciso fazer uma decisão ali mais rápida, eu trago um arquétipo de Ares ali, tomo a escolha e depois eu lido com ela. Eu levo dez minutos pra comprar um carro. Um carro. Dez minutos. É, ele comprou o último carro dele, cara, dez minutos. Dez minutos. É, olha, então, muito bom. Chegou, me olhou, já viu que teve um que eu nem entrei, uma vez que eu comprei um antigo. Eu nem entrei. Eu, desse jeito, eu tenho tanta pouca paciência, eu sou tão acelerado. Eu entrei na loja, essa foi muito boa, cara. Eu entrei na loja, eu acho que o vendedor era muito bom de PNL, ele já sacou eu entrando, porque eu já entrei assim, ó. Vamos logo. Aí eu já entrei assim, tipo, puta, que saco, eu quero fazer outra coisa, eu não quero estar aqui. Primeiro que eu fui comprar o carro, porque a minha ex da época ficou me apurrindo, eu troca essa merda, porque eu sempre ando com o carro fodido. Aí eu fui, entrei na loja, o vendedor falou assim, e aí, quanto você quer gastar hoje? Eu falei, eu quero gastar 35 mil. Aí ele falou assim, tem esse e esse. Eu falei, qual é o melhor? Ele falou, é esse. Era um bom da LIT. Falei, então fechou, como é que paga? Assim, assim, assado. Em pé, na porta. Eu tava na porta, eu não cheguei. Falei, então fechou, é esse aí. O dia mais feliz da vida do vendedor. Aí ele falou assim, mas tu não vai nem entrar no carro. Eu falei, ele funciona, né? Funciona. Tá tudo aqui, tem garantia, não tem? Tem. Se eu vim buscar aqui, ele vai sair andando, não vai? Então não precisa entrar. Ele falou, pelo amor de Deus, entra no carro. Falei, puta, puta. Entrei no carro, liguei, desliguei, falei, tá feliz, eu posso ir embora agora? E aí eu fui lá, fiz um cheque da entrada, falei, beleza. Sabe quanto tempo depois eu fui buscar o carro, o cara me ligava puto da vida. Eu queria documentação, não sei o quê. O cara falou assim, mano, faz 20 dias que você vende esse carro pra mim. Você tá me atrasando lá, tá ocupando espaço na loja. Vem buscar essa porra, bicho. É foda, mano. Olha o desapego, tipo, e pra mim é um pesadelo. Pra mim, comprar uma roupa é chato. Pra mim, tudo, essas paradas, tem que ser muito jogo rápido. Não, eu penso, raciocino bem, se eu pego no chão. Mas, tipo assim, eu não me permito ficar muito tempo em dúvida com essas paradas assim, mais simples, não, velho. Porque dúvida foi uma parada que me consumiu demais, demais, demais. Então, hoje, assim, quando eu vejo que é uma parada que pode me dar, tipo, essa percepção de ficar demorando pra decidir, eu puxo um arquétipo ali, trago pra dentro de mim, escolho e lido. Vai que vai. Tem jeito, mano. Quero tirar um recado aí pra galera sobre um signo religião, espiritualidade. Que a gente já tá indo com o bautismo. Por fim. Tá um mino de ralo. Tá bem legal esse papo. Cara, assim, eu acho que assim, espiritualidade é o que eu prezo, assim, eu tenho muita gratidão pelo meu cigano específico. Por toda espiritualidade que me acompanha e que caminha comigo, mas pelo meu cigano é em especial. Por quê? Eu achei que pra eu caminhar na direção de algo divino, eu tinha que estar dentro de uma religião. E ele me fez perceber a forma completamente contrária, né? Ele me tirou de dentro do processo religioso, me mostrou tudo de fora, e o trabalho dele é auxiliar a pessoa que tá ali a despertar Deus de dentro pra fora. O maior símbolo do altar do meu cigano é o espelho. Então ele faz você olhar pra dentro de si mesmo e tirar de dentro de si a sua divindade. Entende? Que irado, cara. Então, tipo, isso é Deus pra mim, como a gente tava falando. Você também, pra mim é... Então isso é Deus pra mim, porque eu importo aquilo que há de divino dentro de você. Então se você consegue, cara, despertar o que há de mais sagrado dentro de você, eu e mim, ele nele, e a gente dá a mão um ao outro, pô, somos três partes de Deus causando uma força e uma movimentação energética muito maior. Então isso é religião, saca? Então o processo de trabalho do meu cigano, mano, é esse. É fazer, auxiliar as pessoas a entenderem a divindade que habita dentro de si e encontrar Deus no processo de cada um. Porque quando todo mundo fizer isso, todo mundo vai voltar pra casa mais rápido. Isso aqui é uma merda, papai. Isso que a gente vive é uma merda. A gente tá condicionado ao nosso ego o tempo inteiro. A gente fica preso a dores do nosso passado que só trazem desgraça e dor pra gente o tempo inteiro. Porque a gente tá preso a uma condição de ego. Entendendo, buscando Deus onde ele não tá, bro. Olhando pro céu, olhando pra tudo, você só tem que olhar pra dentro da gente. Uma parada que você tava falando, por exemplo, de questão científica, né, física e tal. Mano, não sei se vocês viram isso. Mas tá vendo isso aqui, ó? Isso aqui é Yod, Re, Vav, Re. São quatro letras hebraicas. É o que a gente chama de um nome inefável de Deus. É o nome sagrado de Deus escrito em hebraico. Desse nome partem outros 72 nomes de Deus. Que são formas sagradas de você encontrar Deus no todo. E, cara, cada letra dessa aqui, no hebraico, corresponde a uma combinação numérica. Um físico, um cientista desgraçado lá, pegou toda a combinação binária do DNA do ser humano e ele decidiu fazer um cálculo matemático em cima dessa combinação numérica que existe no DNA. Quando ele fez o fracionamento dos números, o número que deu foi o nome inefável de Deus no hebraico. Porque cada letra dessa representa um número. Então, o nome sagrado de Deus tá gravado no nosso DNA, no DNA humano. Isso é ciência. Aqui irá. Tá na internet. Entende? Então, assim, você consegue encontrar Deus dentro de você. Deus, você é Deus. Você é uma parte dele. Cara, dá tempo de eu falar uma besteira? Claro. Eu ouvi uma vez, eu não vou saber contar ao pé da letra, mas tem uma lenda, um mito que chama a lenda do arcanjo de Falcão, se eu não me engano, que basicamente é Deus criou tudo, né? Criou os anjos, botou tudo pra fora ali e tal, e ele é o todo. Então, tava tendo uma reunião ali no céu e tal, e aí o arcanjo de Falcão, no meio de todo mundo, o arcanjo de Miguel, de todo mundo ali, todos os anjos, etc., o arcanjo de Falcão enfrentou Deus ali, discordou de Deus na frente de todo mundo. E aí, cara, meio que aquilo começou a causar um rebuliço, uma parte dos anjos ali ficou do lado do arcanjo de Falcão, né? O outro não, o pessoal questionando e tal. E aí, no meio daquela discussão ali, Deus virou pro arcanjo de Falcão ali, no meio do arcanjo de Miguel, porra, putaço no meio da discussão, e virou pra ele e falou, cara, então você vai fazer o seguinte, daqui, de todo mundo que tá aqui, quem concorda? Deus perguntou, né? Quem concorda com o arcanjo de Falcão? Um terço dos anjos levantaram o dedo, né? Não, eu concordo com ele. Então, vocês que concordaram com o arcanjo de Falcão, vocês vão com ele. E aí o arcanjo de Falcão desce, sai do céu, né? E vai pra outro lugar, e um terço desses anjos vão com ele. Quando ele tá nesse... O arcanjo de Miguel, putaço, né? Brincando com Deus, porra, que você vai permitir ele fazer isso e tal? E aí Deus fala, ó, tá decidido, calma, fica por aqui. E aí, cara, Deus depois sai, de boa, escondido, né? O arcanjo de Falcão tá no meio do caminho lá, indo pra fora, né, da cúpula de Deus ali. E aí, no meio do caminho, Deus sai escondido. E aí fala, meu filho do arcanjo de Falcão, ele chega no meio do caminho e agradece. Ele fala, meu filho, obrigado por você fazer isso por mim. E aí ele fala, pô, mas por que você tá agradecendo, meu pai? Ele fala, porque nenhum outro ser que veio a partir de mim seria capaz de fazer o que você vai fazer por mim. Então, tipo, quando Deus agradece o arcanjo de Falcão por estar saindo do céu, de onde era a grande natureza dele, pra colocar em processo de melhora, identificar e colocar em processo de melhora, esse um terço dos anjos, que desceram do céu junto com o arcanjo de Falcão. A gente fala de Lúcifer, né? É a mesma coisa que Lúcifer, etc., na história. Mas eu tô fazendo um apanhado porque eu não lembro a história ao pé da letra. Mas o que isso significa? Esse um terço dos anjos somos nós, braço. Nós estamos no inferno. É por isso que em muita religião, por exemplo, você tem o seu sagrado anjo guardião. Os outros dois terços que ficaram no céu, cada anjo é responsável por um anjo que tá na terra. Então ele é a nossa ligação sagrada com o divino, com Deus diretamente, entende? Então a gente trata de N formas isso. Então nós somos anjos, nós somos parte direta de Deus em processo de recuperação. Porque quando Deus coloca o interno dele pra fora, o ego se manifesta, tudo se manifesta. Ele faz esse filtro pra que possa trazer esse processo de novo, de melhora e de expansão pra toda aquela consciência ali divina que também tá ali. Tá ligado? Então tem cada religião, cada coisa, o ocultismo, cada um explica isso de um jeito, entende? Que nada. Isso é muito doido. A gente tentar achar várias explicações, tem muita coisa maneira que você... O ocultismo é lindo por causa disso. Porque você vai em diversas histórias mitológicas ali, você traz N sentidos diferentes, que tu lê uma porra às vezes filosófica, tu fala, puta, que sentido foda que traz pra parada. Entende? Fora de dogma, é um raciocínio filosófico que te leva a pensar de uma maneira muito louca e aí, nessa maneira muito louca, você consegue enxergar o sentido que em você faz falta. Tá ligado? Isso é muito louco. É, encerramos em grande estilo isso aí, hein? Isso é muito louco. Cara, Diego, valeu, cara, adorei o papo. Foi muito legal, muito legal mesmo. Eu tenho... Só me confirma mais uma coisa aqui. A gente tava conversando antes, essa tua viagem a Curitiba, ela tem muito a ver com isso, que eu acho que o teu guia já tava te dando algumas orientações fazia um tempo já. Tava, tava. Eu já tinha um tempo já que ele tava comentando comigo com relação a isso, a você, e esse processo foi acontecendo no encaixe, que eu nem sabia na época do podcast, né? Aham. Você que falou comigo. Então, nada é por acaso, mano. A espiritualidade, ela atua de N formas. Pô, que legal, cara. É muito legal. Diego, seja bem-vindo, então. Obrigado, de verdade. Agradeço aí. Posso fazer um jabá? Pode, faz aí. Por isso que eu falava, passa nas suas redes sociais. Minha rede social é... O Instagram é Diego Andernanidomete. Lá você vai ter... Tem na minha bio lá uns links dos trabalhos que eu realizo, mas o importante também é dar a tease. Por que que eu falo dela? Porque ele é o trabalho que o meu cigano rege e eu realizo através da... Na grande maioria online. Então, ele é um trabalho de instrução mesmo. Tem cursos de astrologia, mapa astral, você pode fazer mapa astral, curso de tarólogo e tal. E ali, basicamente, são informações que vão te auxiliar no teu processo iniciático. Então, quem tá buscando conhecimento, buscando um auxílio pra entender a espiritualidade de alguma forma, isso tem tudo a ver com o nosso trabalho. A gente dá esse direcionamento espiritual pra pessoa, dá o auxílio necessário pra ela, pra que ela possa caminhar com as próprias pernas ali, descobrir essa essência, essa espiritualidade dela de uma maneira independente também, né? Tem vários cursos, tem a nossa loja, que a pessoa pode comprar itens pra magia, etc. Que vão auxiliar também dela na recolocação energética, equilíbrio energético dela, com banho de erva, enfim. Animagias que dá pra ela fazer lá, que são bem legais. Pô, legal, Diego. Cara, vou colocar o link deles aqui embaixo, na descrição de tudo, da Tiz e da rede social do Diego. Galera, obrigado por ter assistido mais esse episódio do Curitiba Podcast. Se você gostou, já sabe, comenta aqui embaixo, dá o like, compartilhe com os seus amigos, pra gente ter mais papos e pautas sobre religião aqui no nosso podcast Curitibanos. Esse é um podcast patrocinado pela Bonacirotologia. Se você ainda não conhece o trabalho deles, você deve conhecer, você já sabe, eles são extremo makeover no ramo da odontologia. Trabalham muito bem, estão dando aquele trato no Daniel. Agora também com Botox, vocês viram que o Daniel tá mais novo, porque ele tá colocando Botox. Galera, as redes sociais deles estão aqui embaixo. Siga lá, curta a página deles e faça um orçamento com a Bonacirotologia. Beleza? Um beijo, Diego. Obrigado mais uma vez. É isso, meu irmão. E vamos que vamos. Pode cortar, diretor.